Na ilha Terceira, por ano, são abandonados cerca de 1.700 animais de companhia. Cães e gatos, conforme os dados avançados pelo município de Angra do Heroísmo, que, juntamente com a Autarquia da Praia da Vitória, tem a seu cargo o Canil Intermunicipal. Consciência, responsabilidade e uma grande dose de afeto são algumas das necessidades para ter um amigo de quatro patas.